Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima, bate na palma da mão Festa bombada, é inumina, o DJ toca e a galera se anima Chega pra cá e vamos festar, a noite é nossa e não tem hora pra acabar A mulherada comanda a festa, eu tô no meio e é isso que interessa Vem da gatinha e deixa eu falar pra você, desce, desce, sobe e você vai me enlouquecer Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Festa bombada, é inumina, o DJ toca e a galera se anima Chega pra cá e vamos festar, a noite é nossa e não tem hora pra acabar A mulherada comanda a festa, eu tô no meio e é isso que interessa Vem da gatinha e deixa eu falar pra você, desce, desce, sobe e você vai me enlouquecer Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Uou, uou, pula sai do chão, entre no clima e bate na palma da mão Tchau, tchau